Vem matar logo de beijo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Cê é a pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Vem um pedaço do pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero te ter namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de beijo Faz isso, vaqueiro feliz do errado Vem matar logo de beijo Eu tô querendo te beijar de novo Teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Eu tô querendo te beijar de novo Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Se a pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Cê é uma pegada de vaqueiro Show! Mais uma no Top 200 do Spotify Só pra encerrar